Como baixar o emulador de PS2, PS2 para PC. Então, primeiro nós temos que baixar o emulador. Então, vamos abrir aqui. Vamos digitar aqui PCSX2. Vamos baixar. Vamos botar aqui. Vamos aqui na primeira, segunda, terceira opções. Vamos no Windows. Windows. Então, vamos instalar. Então, vamos nessa primeira aqui. PCSX2. 1.40. Então, vamos lá. Baixar. Salvar aqui. Vamos entrar aqui em ferramentas. Para ver onde está baixando. Então, está ali. Só esperar um pouco. Esse vídeo é só para quem não sabe. Quem sabe não assista o vídeo. Demora um pouquinho, mas... Não dá nada não. Lembrando que... Para o emulador funcionar tem que ter a BIOS. Se não, não funciona. Essa é uma versão 1.40. Para o emulador para PC. Para o emulador. Para o PCSX2. Está meio devagar na internet, mas... Fazer o que, né? Então... Vamos lá. Isso aí. Tem que ter a BIOS, né? Então, vamos lá. Então, vamos dar dois cliques em cima. Para abrir aqui embaixo. Aqui ó... Fazer que não segura a diferença. Se você pode ver o seu dorsinho... Ó... Aqui... Eu... Pude marcar aqui. Sim, microsoft visual. Sim. Mais, mais ou menos. Eu já tenho. Mas vocês deixaram... Ela vai entrar aqui, ó. Bom, já foi lá, né? Então dá uma coisa aqui. Fechamos essa tela. Agora vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Brasília, né? Clicar. E próximo. Aqui eu não marco nada, pelo menos meu terceiro. Eu marquei nada. Só vou dando... Que pede a Bios. Eu acho a Bios. Então, como... Eu deixei minha Bios aqui, não. Documentos. Ó, tem um documento ali. Essa aqui não. Mas essa aqui, ó. Então, vamos solucionar tudo. E vamos... Vou copiar. Pode ser recortar. Entendeu? Pode ser recortar. Aqui, ó. Na Bios. Onde está o emulador. Colar. Tudo aqui, ó. Pode ver onde foi instalado o emulador. Entendeu? Tá em documentos aqui. Não instalado. Instala como diz que ser. Mas aqui. Onde que abre as configurações aqui. Então, tá. Aqui nós... Fecha. Aqui põe... Põe atualizar aqui. Vai aparecer as Bios aqui. Porque tem tudo essa aqui. Então, pode ser recortar aqui uma. Tá. Eu vou... Escolher essa 2006. Tá. Concluir. Aí já tá instalado. Pra quem tem um... Pra quem tem... Controle de Xbox. Pelo menos no meu. Já vem... Já vem configurar. Não precisa... Não precisa configurar nada, ó. Ó. Tá aqui, ó. Controlinho. Dois também. Tá tudo aqui, ó. Compadinho. Então, não precisa configurar nada. O meu. Controle de Xbox 360. Então... Tá ok. Agora aqui em configurações. Se bem. Vídeo. Vem aqui. Vamos primeiro aqui. Aqui eu não marco nada. Deixo ver aqui que tá. Tá aqui. Tá 4x3. Põe 16. Se quiser. Não compõe nada. Rec de velocidade. Aqui eu... Deixo ver aqui que tá. Que eu marco. Porque meu... DC tem 4 NUC. É 1.5. 34.70. Então tem... 4 NUCs. Então... Só deixo marcado aqui. Agora vou aqui. DVD. Não. Aqui não. Configurações de vídeo. Ó. Configurações de vídeo. Bem aqui embaixo. Sony do plugin. Aqui. Não parece nada. Aquele daí. Clica em cima aqui ó. 2 NUCs. Tô placa de vídeo se tiver. 1.6. 3 D. Vou põe 11. Aqui tá nativo. Eu vou põe. Customizado aqui. Aqui. eu vou apoiar 1280 por 720, se você quiser o 1920 por 1080, aqui no meu eu põe até em 4 vezes, eu apoiei até, deu, porque eu deixei ele que está aqui no meu, e aqui eu põe em agressivo, no meu, deu, e dou aqui, agora vamos abrir o jogo, vamos procurar, meu jogo está aqui em games e meu arquivo, vou fechar 1, 2, playstation 2, vamos testar aqui com o, 1, 2, 1… doente demora demais, porque não tem site, então vou testar aqui com, com o seu D, eu devo carregar aqui e vamos ver então vamos testar aqui para formatar o memória para criar uma memória lá dentro e aqui ó memória memória cardinal eu criei duas memórias aqui ó tá aqui eu tinha que fazer uma conversa a mais só para ver aqui só para ver que está certo o 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 Não acho que é certo. Um coração! A gente tem que levar. Tem que levar. Tem que levar. Se o clico derrubar. A gente vai ver. A gente vai ver. A gente vai ver o clico. Mas está lá. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não lembra. Até que temos aqui. Vamos lá. Olha que está bem... Que é isso aí. Que é isso aí.